Boa tarde, queridas! Boa tarde! Ó, aqui dá tchau, que eu não filmei vocês. Meninas, boa tarde, sejam bem-vindas à Garagem da Arte, um vlog com o dia-a-dia das minhas alunas aqui na minha garagem, tá? Vou mostrar pra vocês quem está acompanhando os vlogs anteriores, está acompanhando a pintura da Jô, nessa transparência que ela está fazendo, ó. Agora ela já está nos finalmente. Jô, com o cabinho do pincel, empresta aí. É, esse grosso mesmo, ó. Tinta pura. Cada bolinha você põe aqui. Vou fazer só essa viradinha pra você dar a continuação, tá? Ó. Mantenha a distância social entre um e outra. Viu? Ó. E dê continuação. Cuidado na hora de virar. Tem que prestar atenção nessa daqui. Que é aqui por dentro, não é? É. Esse aqui, né? E essa aqui. Beleza? Agora eu vou mostrar, eu vou fazer uma dica lá no da Rosa, gente. Ó, a Magali. A Magali da Margarete. Dona... Dona... Como é teu nome, menina? Gente, ó, eu lembrei de Joyce, menos de Jéssica. Camila está pintando uma sabinha. Vocês já acompanharam? Agora, meus amores, eu vou dar uma dica pra vocês, aproveitando. A Rosa está pintando um projeto da Tati Valentina, tá? Ó. Aí, ela vai fazer os miosotos. Eu vou ensinar ela a fazer esses miosotos bem facinho. Ô, Rosa, eu preciso que você venha cá pra você segurar o celular. Ó, segura aqui assim, tá? Aí você já aprende olhando no vídeo. Tá bom. É. Meninas, pega um pouquinho de diluente, ó. Coloca aqui. Pincelzinho chato. Mistura um pouquinho desse rosa escuro. Bem diluidinho, ó. Daí, onde a gente quer o miosotos, a gente coloca um pouquinho desse rosa diluído. E vinho. Ontem, o Marco estava arrumando o carro, porque ele agora está na esfregação desse carro, né? Aí, ele abriu o porta-malas, a lua te embungou pra dentro. Timbungou dentro do carro. Eita, lua, viu? Depois, ele dá risada, né? Ele fica brabo na hora, depois ele dá risada. Queria passear. Gente, mas dentro do porta-malas? Eu tinha um cachorrinho cheio, que você não podia, minha filha, pegar uma bolsa, uma sacola, que ele já ia pra porta, correndo, pra poder sair. Quando você abriu a porta do carro, ele não entrava dentro também. É, mas a lua faz isso. Abriu a porta do carro, ela entra. Se você não levasse ele, ele ficava velho com a bichinha, ele ficava assim, que nem um louco. Chamando a atenção. Chamando a atenção. Vinho. Estava pra ela. Ai, meu Deus, o que será que a cachorrinha da Jaqueline tem? Que dó. Os bichinhos não sabem se defender, né? Não fala. Não fala, não sabe dizer onde está doendo. Daí, Dona Rosita, quando você faz essa parte aqui, você pega... 4, 2, 1. E o branco. O branco está ali. Esse, né? É. Pega aqui um pouquinho do branco, ó. Tem iPhone na área. Olha. Tem um jeitinho também, Rosa, o que a gente faz, é. Aí, aqui, ó. Por fora, dá umas batidinhas. Amarelo. Terminou, Camila? Fazer a sombra por trás dos dedinhos. É. Mas, primeiro, você vai fazendo já a sombra de trás dos dedinhos, pra você não se confundir, tá? E assim, também, dá pra fazer, ó. Você pega aqui um pouquinho, faz como se fosse quadradinhos, ó. Isso aqui também forma florzinha. Ah, entendi. Também dá pra fazer assim. Ah, entendi. Também dá pra fazer assim. Jéssica tá tão concentrada ali que ela nem tá falando hoje, né, Jéssica? Tô passando nervoso. Oxe. Tá o quê? Tô achando que tá feio. Tá passando nervoso. Tô passando um apuro nesse laço aqui. Já vou. Gogola. Viu, Rosa? Linda. Faça isso. E serás vencedora. Nem seja. Camila, não esfumaça antes de eu chegar aí. de nada, hein? Não. Sabe por quê? Ó, Rosa, dá uns batidinhos aqui, ó. Tá? Deixa eu ir ali acudir a... Rosa, não precisa ser que eu vou fazer fazer a sombra, né? Uhum. Do miolo pra fora, tá? Do miolo? É. Começa do miolo a sombra, é. É. Cadê, Jéssica, Maria? Ah, é o gumo do lápis lá de cima que eu tô me confundindo. O quê? Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A luz é aqui. E aqui é sombra. Atrás da risca é sombra. Sim, mas... Deixa eu ver. Peraí, tá sujo de rosa chá. Pega esse. E faz isso. Chegando, eu fui começar a sinfonia das pessoas rosa chá. Uhum. Hoje tinha um aí correndo atrás desse carro. Deixa secar, Jéssica. Aí a gente arruma ele melhor, tá? Sim, Camila. Cheguei. Ó, nega. Aqui, você tem que prestar atenção no quê? Essa sombra é atrás do dedinho, ó. Tá? Não é pra frente. A gente tá usando o verde pistache com o verde pinheiro. Sempre atrás, ó. Aqui é o bracinho, né? E aqui é a mãozinha, ó. Ó. Mesma coisa aqui. O que que acontece? Aqui tinha um risco. Né? Aqui faz um risco assim, ó. Então, é a virada da mão. Tudo isso tem que ser analisado. Viu? Aqui. E sobe com uma fumacinha. Aqui também tem uma leve sombra. Olha as pálpebras. Espera aí que eu já vejo. Depois, você passa um pouquinho de verde aqui e aqui, ó. Nessa parte e nessa pra definir melhor. A pálpebra, você vai fazer a sombra aqui e subir. Tá? Aqui, ó. É pra trás também. Então, você vem com um pouquinho de verde desse lado. Ok? Então, quem quer quem quer pintar sapinho pode passar o verde pistache. Isso. Aí, você põe um pouquinho do vinho. Vinho? É. Em cima do rosê. Tá. Voltamos. Voltamos. Vou mostrar mais um pouquinho da aula. Hello, Rosa. Cheguei. Onde eu vou passar aqui? Ó. e desce. Ó. Tá. Abrindo, como se fosse um leque. Tá. Isso? Isso. Tu passou amarelo cadmio aí, né? Isso. Amarelo cadmio e caramelo diluído agora, gente. Pra fazer um babado pra combinar com esse projeto Maravigold que ela fez. Ó, a sapinha da Camila já tá pegando forma, ó. O vestidinho vai ser branco com poá vermelho. Que chique. Claro. Ah, sim. Vou mostrar pra vocês a pasta de projeto das minhas alunas, tá, gente? Que sirva de inspiração pra vocês. E pra todas as minhas alunas também. Não só a Camila faz assim. A Jéssica também, Jéssica. Já pega a sua aí. E a Rosa. Só cada Rosa ela não trouxe hoje. Ó, gente. Os projetos delas ficam tudo assim, ó. Viu? Que charme, ó. Ó. Isso. Ó. Olha essa. Que coisa mais linda. Gente. Que troço. Meu Deus. Eu amo essas coisas. Ó, de Natal. Ai, gente. Tem muita coisa de Natal aqui pra vocês pintarem. Olha. Tem que pintar com o Papai Noel. Não, pode. Eu ensino. Eu, particularmente, não gosto de pintar Papai Noel. Eu não gosto, entendeu? Mas as minhas alunas pintam. Ó. Olha aí. Ai, gente. Eu achei lindo esse, hein? Olha aqui. É craquelita, né? Uhum. É. Só que eu acho que ela faz a mão. É? É. Essa pasta é da Camila e essa é da Jéssica, ó. A da Jéssica pra não deixar perdido, né? A capa é diferente. Olha. Ai, Jesus amado. Esse aqui é da Simone, né? É. Da Simone. Ai, olha que lindo esse peixe. Fofo. Aí, já se pintou esse? Pintou. Pronto, pronto. Agora você vai pegar o Cerâmica. Cerâmica. Então, elas fazem assim, tá, meninas? Ó. A melhor professora do Cineide Braga. Cerâmica e vai diluir um pouquinho. Ó, eu amo ela, sabia? Essa menina aqui. Duda Monteiro. Duda Monteiro. Ó, gente. Viste? Tá bom, né? Uhum. Fazer desse lado agora. Ó. Segura, pra não bater lá. Isso aqui, ó. Agora faz só esse pedacinho e aqui, ó. Tira a fita, põe do outro lado. Elas são tudo assim, organizadinhas. Eu amo isso. Eu amo organização, gente. Quando elas estão aqui fazendo muita bagunça na mesa, eu já chamo a atenção delas porque eu não gosto de bagunça. Tá bom ou ainda mais, ó? Tá bom, ó. Com cerâmica. Só que aí você não vai descer tanto, ó. Um pouquinho. Uhum. Tá? Tá. Nessa lateral também vai. O meu celular, ele tem uma cor bem vibrante. É mesmo, né? Dá um tom diferente das cores. Pronto, meninas. Bom, pessoal. Passando agora aqui para nos despedir de vocês. A Ju já começou a fazer outro desenho, ó. É. Da de trás. Ela já finalizou o dela lá, ó. Tá? A Margarete também já tá começando o outro. Embarradinho. Dona Maria Cotinha que tá quase finalizando também o dela. Né, Maria Cotinha? Sim, sim. Camila também já tá nas manchas, ó. Olha, gente. Que gracinha que tá ficando. Ficando. Olha. Ainda falta a luz seca, né? Rosa já começou o outro enquanto o outro tá secando. Olha lá, ó. O outro tá secando pra fazer a transparência. E a gente já tá começando o outro barrado falso que ela vai fazer. Então, é isso, pessoal. Agora aqui, ó. Ela vai preencher de branco. Quem tá acompanhando as aulas sabe o passo a passo, as cores que a gente usou, tá? Da aula passada. É só vocês reverem o vlog de segunda-feira que passou, tá? E a gente vai dando aí as dicas pra vocês, ok? Grande beijo. Tchau, Lua. Lua, dá tchau. Lua, dá tchau. Hum, quer nem saber. Beijo pra vocês, meninas. Deus abençoe a todas. E até uma próxima aula. Provavelmente voltaremos amanhã, tá? Né, Lulu? Beijo, meus amores. Tchau, meninas. Tchau. Goodbye. Goodbye.